O sexualismo direito O sexualismo direito O sexualismo direito Cadragas 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 Eu julguei a grátis, eu julguei a grátis Tá na extinta galera Qual que é o nome aqui do meu personagem Emboscando criança nas escolas Mil vezes Emboscando criança nas escolas Não Tá bonito o jogo Tá bonitinho Nossa Ai senhora Vai rodar no meu PC Vai rodar no meu celular Só pra jogar no meu botão G3 Não dá não Não dá não Não dá não Não dá não pequeno gamer Opa Provavelmente aqui a cara tem luz mais que o meu Caralho 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 Quero mandar um beijão bem forte O sexualismo Caralho 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 Eu vou morrer Caralho Ah filha da Arbeit prophe Eu vou embora velho, que era tudo mais bacana O cara tem... Olha aí, mirror spreading Se fodeu Gente, tô no chão aqui, vem cá Caralho Ah, mas achei que você ia pular de uma altura abaixo Mas eu pulei, na altura eu pulei lá de cima Eu te matou Cheio de socorro Se fosse uma altura abaixo Se fosse uma altura abaixo, eu tenho que ir Vem cá Chegando Oh, e mirror tá chegando galera Dá pra ver o ping? O que? O ping Ah, não Essa Eu vou andar com o cara aqui Ai carai O cara tá me levando Ele aqui é melhor do mundo aqui Caralho Isso, faz eu morrer Eu achei que ele ia subir a porra da neve Eu ganhei dois mais Eu vou morrer, tá acabando o HP O cara tá chegando aí 10 segundos Cuidado Cuidado, dropa kits aí pra mim Para, 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 para Não é eu não, é o randão Vai, 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 vai Eu acho que esse carro anda na montanha Mas eu não sei Também eu não sei Como que esse carro tá aqui? Tá, a gente tá aqui Esse carro vai descer de novo Eu acho que a gente vai morrer Ai que merda cara A gente tem 30 segundos pra sair do Ymir É verdade Que isso cara Nossa, pudeu Que isso Eu vou pular Se pular você morre, não morre? Não morre, acho que morre É Será que morre na hora? Acho que morre Acho que morre Acho que morre Acho que morre Tem um me curar aqui É, é tipo morre Que medo Que medo, velho O Ymir is here Gente, eu tô tomando dano aqui A gente tá na merda A gente tá na merda O baguete tá parado O baguete tá parado Acelera Corre garanjo Fudeu Cada um possível Fudeu no carro e corre Ah, eu não tenho no board Nem sabia que tinha que escolher essas paradas É, eu vou morrer Quase não Nossa, eu usei uma última bandagem Se fudeu Eu tenho, eu tenho Tô me curando O baguete caiu Ele do nada Ficou parado lá Ah Ah Dentro da casa do showbito Vai da porta, velho Então É tipo Free Fire Só que ele tá Bora, bora Bora, bora Quase um Ru-lo-fulbival É o Ru-lo-suviva Não, é o Ru-lo-suviva Não, é o Ru-lo-suviva Só que o Ru-lo-suviva de PC É o mobile Atropelo o Ru-lo-ru-po Que isso, velho? Eu não tenho Não tenho nem a tolma pra isso Ele trolou, velho Ela trolou, velho Ah, o cara tonou, velho Ah, eu vou a pé, velho Tchau É nice team, galera Pega o meu snowboard e vou embora 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 Sai Ah, caralho! Como é que a pessoa sabe dirigir? Você está achando que está no PUBG que o carro passa em qualquer lugar? Foi assim que eu bati, que eu não sei se eu esteja Se eu não sei se eles carregam assim Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Cara, acho que é no PUBG que o carro passa em qualquer pedra É esse que tem que passar, esse que tem que passar Oh meu Deus, é mó... Vai derrubar a árvore, quer ver? Vai lagar com tudo Olha, tem um teleférico ali Vamos para a cidade do Vag Tem um telegrama? Aí sim Telegrama legal Teleférico Telegrama legal Meu Deus, o Wagner está dirigindo Fala para ele que tem um lugar mais fácil de passar Sirius tinha 80 anos Acabou Meu Deus do céu Não vou morrer só nessa viagem Caralho, mas o carro é muito lento Alguém já deixou o carro ali no meio da estrada Não tem isso, mas é legião Tá, mas o que você está querendo fazer aqui? Meu Deus do céu Peraí Até para pedir isso aqui não Você quer brincar na mesa Os caras vão voltar para vocês Ah, ele vai... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas o que? Tem um cara embaixo da árvore Eu tenho que me recuperar aqui Peraí Acertei Tô procurando Cara, tem muito recorrer Não dá nem Matei dois Caraca, o nosso amigo morreu aqui Nada aqui Peraí É, foi o mesmo cara que eu morri Ele estava aqui embaixo da árvore Você tem que te matar Matei 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 Tem kit ai? Falei Mr. Claw Eu não lutei o cara que eu matei não Vai matar outro Tem outro cara lá no... Ah, ele morreu direto Eu matei, eu finalizei Puta que eu tinha finalizado É, tem uns negócios aqui legal Tem uns scopes aqui ó Tem um carro mesmo. O Wagner tá atirando em alguém, eu tô me curando. Nossa, o recoil é muito alto. O Wagner é uma finca. Onde você tá atirando, Wagner? Lá no morro. Ah, lá no morro, obrigado. Ali no... NW? Parece um zílio, só. Tá ali. Tá ali, tá ali. Aqui, aqui atrás da pedra, atrás da pedra. Nossa, a bandagem cura. Atrás da pedra aqui, nessa pedra aqui. Aqui, ó. Ah, aqui, atrás de mim. Ah, GG. O cara que pegou, eu fui olhar pra trás que vocês estavam tomando tiro e o cara me pegou. Caralho. Cara, é muito recorso. É muito recorso, velho. Meu Deus. Olha esse mano. Merda, cara. Fui olhar os tiros que vocês estavam tomando e o cara que eu tava perseguindo me pegou, velho. Porra. Você não é pro sapo, né? É. Porra, se vocês começam a tomar tiro, começa a gritar igual umas mocinhas. Ah, ninguém vai me reviver. Ah, beleza. Beleza. O cara passou do meu lado e deixou eu morrer. Parabéns. O Wagner em vez de me ajudar ele foi tirar por mim. Vendo o Carioca ele só quer kill. Caralho. O que precisava você é morrer também. Ah, tô pronto, velho. Vendo o Carioca só quer kill. O outro passou do meu lado e não me salvou e o Wagner ficou atirando em vez de me ajudar. o que que eu falo a gente que carrega o Wagner a gente precisa ser e aí o que é que eu passo para o próximo jogador pgup não o Wagner não merecia Eu entendi, só que quando você seleciona a asa, você não pode usar ela, entendeu? Tem que ser de algum lugar alto pra você usar a asa. O snowboard eu acho que é mais vantagem. Porque se tiver uma inclinaçãozinha assim, você já consegue ir com o snowboard. A asa não, você tem que estar em um lugar alto. Não tem como voar em um lugar baixo. E o Thiago ia estar achando batida rápida assim, tem muita gente jogando. Não, essa arma que eu peguei é ridícula, eu não conseguia mirar no cara. Eu dava um tiro, a arma subia pra cá. Não conseguia acertar um tiro. Pô, ele é alto, cara. Tipo, o cara estava do meu lado e eu não conseguia acertar tiro nele porque a arma subiu. Tem que ficar assistindo o Wagner jogando, é depressão. Não, não. Os caras não quiseram me ajudar. Sabe o que é isso, né? Eu acho que ele é de salvar, sério. Mas por que você deitou no gás? Eu não tenho ninho. Ele é retardado, ele deitou no gás. Meu Deus, o Wagner tem demência. Ah, que é gás? Nossa senhora. O que é isso, mano? Ela existe. Eu vi uma cação pra cá, eu vi, ele estava se viando uma cação num tracinho, né? É mentira, eu vi uma cação. Cara, eu vi um tracinho pra cá, eu vi um tracinho só numa... Você não viu que você estava morrendo, não? Não, porque eu nem morrido. Cara, vou honrar o Tom agora, tá troll. Olha lá, smite, não vai, mas daqui a pouco. Deixa a gente testar um joguinho novo aqui, um joguinho novo, galera. Deixa a gente testar aqui. Come battlegrounds todo dia, velho. Morre pro cara. Não, cara, não, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se perder, ele vai ser kickado. A take é do lado aí, ó, é no cemitério. Aperta a move aí. Se perder, ele vai ser kickado, já estou avisando. Se perder, ele vai ser kickado. Guff. Falou, o ninja derrindo a ferida. Ó, 6 kills, pô. Olha, a arma do cara não tem recordamento. Vou pegar uma boa. Pode parar. Você morreu, Wagner. Ai, cadê a latinha? Wagner perdeu 60 de vida. Vamos pro lobby, vai. Vamos pro lobby, tá melhor do que ficar aqui, na moral.